Oiê pessoal, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou sair pra comprar algumas coisas, vou no centro, quero ir no mercado, quero comprar algumas coisas pra festa da Agatha e decidi gravar pra vocês, pra vocês irem lá com a gente, entendeu? Vai eu e uma amiga minha, a gente vai de carro, vamos dar uma olhadinha em umas coisas que ela precisa, eu também vou aproveitar que vai alguma coisa da festa da Agatha, vou mostrando tudo pra vocês e vou iniciar outro vlog, então vocês vão ver dois vídeos, eu compro a mesma roupa, quase no mesmo lugar, porque eu vou fazer um vlog da compra do mês, que eu vou fazer com ela, e esse vlog aqui comprando as coisinhas, então é isso, tá gente? Então já deixa o like, se inscreva no canal, e é isso, bora lá pra mais um vídeo, vou pegar EVA, cria roxo brilhoso, estamos aqui nessa loja mega iluminada, gente, aqui tem doces, mas não vamos comprar doces aqui, vou comprar lá em São Paulo, opa, isso aqui é legal, mas também não tem do jeito que eu quero, vou comprar lá em São Paulo os doces, porque melhor, né? Olha, as bexigas, olha que legal, metalizados, mas eu já comprei, depois eu vou até mostrar pra vocês, ou esse rosa aqui, não sei, olha que lindo esse rosa, eu também gostei do lilás, também achei bonito, eu vou levar o amarelo e esse rosa aqui, esse azul não gostei muito, mas já esse azul é bonito, ah, é azul água né, de mar assim, nossa, esse azul tá muito forte, esse aqui tá muito forte, acho que tem que comprar, esse aqui parece que é outro azul, é, é outro tom, qual? esse aqui né, tá mais brilhoso, é, esse tá mais, comparar com os três, ele tá mais brilhoso, deixa esse? é, pior que esse aí tá meio paixão, tá bonito, tá difícil, tá difícil, oiê pessoal, voltando o vlog de compras da festa, não consegui gravar muito nos lugares, porque eu fui em dois lugares que tava horrível de coisas, então não consegui gravar muita coisa, é, tô pensando em outro lugar hoje, que eu vi que tem mais variedades, comprar o resto das coisas que faltam, e é isso, aí eu vou mostrar pra vocês que a gente fez uma limpeza ali, bom, deu uma bela aproveitada, porque a gente sempre guarda um pouquinho de cada resto de festa, ou outras premorações, enfim, então a gente já tem, tipo, tesoura, cola quente, até material mesmo pra fazer as coisas, então a gente vai mostrar aqui pra vocês, ó, aqui, gente, são todos descartáveis, então é, garfinhos, tá tudo limpo, tá tudo limpo que a gente guardou de outra festa, não que a gente, tipo, lavou, mas que a gente não usou de outra festa, não usou, né, aí a gente colocou dentro desse saquinho, e vamos usar nessa, bastante pratinho, tudo fechado, ó, tudo lacrado, tudo lacrado, a gente sempre guarda nos saquinhos, tá tudo aqui, ó, aí isso aqui a gente tem, isso aqui também foi, compramos pro ano passado pra fazer as coisas da Minnie, sobrou, com quatro tubinhos, vamos lá, isso aqui é bem antigo, é quase idade, é do chá de bebê, isso, é, uns aramezinhos, né, tipo, pera diga, aqueles arames de pão, né, é, o convite do chá de bebê, isso aqui é prateado, né, aí tem essas bolinhas que é... também coisa pro chá de bebê, coisa pro chá de bebê, que eu comprei pra usar, fita crepe, fita dupla face, a gente sempre acaba precisando pra colar alguma coisa, fazer algum acabamento, aí usa bastante, coisas que a gente também nem sabia que tinha. Nossa, isso aqui é da minha época de faculdade, nem pensava em engravidar, nem, nossa, sei lá, tem muito tempo isso aqui, tava guardado, mas eu disse, ah, vou usar. E lacrado, ó, gente, glitter inteiro, inteiro, ainda bem que essas coisas não é perecível, né, senão... Essa aqui é a caixinha que a gente tem de tudo nessa caixinha, lápis, caneta, canetão, tesoura, fetilho, cola, fitinha menor, é, aquela caixa que junta tudo, ó, cola, é uma coisa que tu tem, grampo, bloco, tem de tudo nessa caixa aqui. Daqui a pouco sai até um pato daqui. Aí a gente usa essa caixa sempre. Tanto que ela, ó, tá abarrotada, quase que não... Tudo que a gente acha que é necessário a gente põe aí dentro. Isso, e pra finalizar as coisas que a gente já tinha, a gente tem mais, né, mas o que a gente vai usar é, tipo, essa cartolina branca... O que combina com as cores da festa desse ano, né? Porque ano passado foi mini, então era vermelho, preto e amarelo, e não combina com as cores desse ano. É, tá tudo ali, ó, naquela caixa que a gente sempre guarda. Então, aí a gente, isso aqui deu pra usar, vai dar pra reutilizar, mas que eu acho que foi da festa do Baby Shark dela, de dois anos. Então a gente vai aproveitar isso aqui. Então a gente tá, fez uma limpa ali naquela caixa pra ver que a gente ia aproveitar, ali tem uns TNT que a gente vai usar, aquela sacola ali branca. Tem TNT branca, sempre acaba usando mesmo pra forrar mesa, colocar em algum lugar, então... Aí o que eu comprei aquele dia foi barbante, que a gente vai fazer uma rede de decoração, que a gente vai mostrar pra vocês como é que faz. Aí aqui eu também comprei EVA, esses EVA aqui são tradicionais. É, sem glitter. É. Aí eu paguei 34 reais em tudo isso de EVA. Aí isso aqui já foi compra que eu fiz agora pra festa, né? Porque tem que comprar do tema, né, da cor do tema. Então aqui tem azul, rosa, aí tem verde, esse verde aqui bem pastel, rosa, pastel. Tem tons bem claros, né? É, aí aqui também tem roxo, roxo, né? Mas esse aqui é lilás, né? Esse aqui é roxo, aí verde, escuro. Aqui tem de um monte, foi 34 reais tudo isso aqui de EVA. Aí depois eu fui em outra loja e comprei esses EVAs com glitter, que 8 reais, ó gente, ó. Uma folhinha de EVA com glitter, 8 reais. Isso é caro mesmo. Aí eu peguei dessas cores aqui também. Aí eu vou utilizar esse aqui também, que isso aí é outro tom. É outro tom também, ó. Aí das coisas que comprou, a gente colocou em outra caixa, né? Ah, esse aqui foi porque eu comprei online. Também fiz compras online. Aí comprei isso aqui. Nunca usei, nunca gostei muito disso aqui não, porque me lembrava coisa de coleta de exame de fezes. Mas vou fazer um negócio legal aqui de sereia. Vamos ver se vai ficar legal. Aí eu comprei 50 desses aqui. Se eu não me engano, foi 29 ou 30 reais. A gente vai colocar o print. Mas eu coloco o print aqui pra vocês, foi no Mercado Livre, chegou super rápido. Então, gente, essas coisas foram que chegaram. A gente comprou coisa online. Vai dar pra chegar duas coisas no Mercado Livre hoje. Essas coisas foram compradas no Brasil, né? É, fiquei comprando no Mercado Livre. Que é uma bandejinha de plástico. E tubetezinho, mas de rolinha. É diferente, não é? Aquele de plástico. Provavelmente mais tarde a gente faz uns takes aí também. Vai chegar e a gente coloca aí pra vocês verem também. Quando chegou ainda. Quando a gente tá gravando essa parte não chegou. Mas a gente também fez compra na AliExpress. Vocês viram outros vídeos aí. Que a gente comprou algumas coisas da GoPro, da câmera que a gente usa na AliExpress. E agora a gente tá gostando da AliExpress. É, a gente tinha meio que um preconceito. Porque a gente não sabia que era tão rápido. A gente ficou muito impressionado que em menos de 30 dias... Chegou as coisas. Chegou algumas coisas. Então, a Vanessa comprou algumas coisas. Ideias do coração, tipo balão. A gente vai falar aqui agora. Aí eu comprei a calda da sereia. Porque eu vou querer fazer um arco desse jeito aqui. Eu vou deixar a foto pra vocês. Aí vocês estão vendo que tem o rabo da sereia. Que é de... De balão mentalizado. É, eu comprei dois. Paguei 4,22 em cada um. Total 8,44. Não vi quanto que era aqui no Brasil. Mas eu acredito que ia ser mais caro. Talvez até esse formato eu nem achar fácil. Frete grátis. Então, foi isso que a gente pagou. Tô não esperando chegar. Vai demorar um tempo. A gente comprou com antecedência. E também comprei balões metalizados. O Matheus vai deixar aqui também foto dos balões metalizados pra vocês. Total, eu comprei roxo, dourado. É um verde meio que metalizado. Verde metalizado. E um... Tá falando aqui que é vermelho, né? Mas parece ser rosa. Vamos ver como vai ser esse vermelho quando chegar aqui. Aí, o Matheus vai deixar aqui as cores que eu comprei. Paguei 16 e 16 em cada pacotinho. Que vem 20 bexigas. Vem 20 bexigas, é. E... Total, 64 reais de balões. Acredito que vai dar 80 balões. Não vai ser um arco enorme. Vai ser só pra fazer o rabo mesmo da sereia. Também 80 balões pra fazer. É. E eu... Pelos comentários que eu vi aqui na AliExpress, eu vi que parece ser um... A qualidade boa do balão. Vamos testar, né, gente? A cor também não parece ser muito diferente. É, vocês viram aí, né? Não parece ser muito feia a cor, não. Parece ser bem bonita. E a gente queria cores metalizadas. E também compramos um arranjo de balão metalizado. Diz que vem tudo isso. A gente vai colocar a foto aqui pra vocês do que vem, né? Foi 23 e 60. Vem esse número 4. Vem esses balões. Vem essa... Essa sereia. Pra fazer esse arranjo do jeito que tá aí na foto. Vem tudo isso, né? Aí foi 23 e 60. Também tudo frete grátis, viu? É. O bom da AliExpress, dependendo do... Do produtinho lá que você compra, você consegue juntar tudo... Pra vir tudo junto. Tudo com frete grátis. Então, querendo ou não, já tá no preço também. Só que é bem mais barato do que aqui. Esse produto aqui... É, você tem que ter a paciência de esperar, né? É. E esse produto aqui deu bastante diferença. Esse último aqui. Esse que a gente vai falar agora é o principal, que é a fantasia da Agatha. Que é aquela que é muito. Que é a calda de sereia. Também vou colocar a foto aqui. Vem tudo isso que tá na foto. Vem 5 itens, né? Que é a calda, o negocinho de cabeça e o biquíni, né? A parte de cima e a parte de baixo do biquíni. A gente pesquisou em coisas aqui no... Em lojas aqui do Brasil. E 250, 297. A roupa bem parecida. Inclusive, a foto é igualzinha do AliExpress. É o mesmo produto. Ela só colocou o login dela, o logo assim da marca dela na imagem. E tá vendendo. Não tá errado, né gente? É como ela ganha dinheiro. Eu não tô criticando. Mas eu tô falando que a gente comprou aqui. E pagamos 113 reais nesse kit todo aqui. Que tá pra chegar também. A gente vai fazer um vídeo mostrando tudo quando chegar do AliExpress. Mostrando a qualidade. Mostrando se a gente realmente gostou da calda. Os balões. A qualidade dos balões. Tudo. Vamos falar talvez sobre a compra do AliExpress. E a gente vai ver que é legal, né? Vamos falar se tem algum problema. Se demorou. Quanto tempo demorou. A gente vai gravar um vídeo falando tudo isso. Porque a gente sabe que tem muita gente que tem preconceito como a gente tinha. E é isso, gente. Comprei isso na AliExpress. Tô pensando em outra loja, como eu falei pra vocês. Ver se eu acho outras coisas que tá faltando. Pra gente começar a fazer as coisas da festa. Por enquanto a gente comprou isso. E a gente vai fazer muito DIY aí pra vocês. Passa você mesmo. Desse arco. Do arco. Do rabo da sereia. A gente vai fazer também o vídeo explicando como que faz. Vai fazer da saia da mesa. Das redes. Da rede. Vai ter muita, muita, muita coisa, gente. Então, é isso. Vocês acompanham a gente aí. Porque vai ter muita coisa de festa. Então, daqui a pouco também. Quando chegar as outras. É, quando chegar as coisas do Mercado Livre, a gente volta aqui pra mostrar pra vocês. Como que, se foi mesmo. Foi bom, né? Porque não tem como ver. Online, você compra e fica esperando chegar pra ver como que é. Então, é isso. Pra vocês vai ser rapidinho. Pra gente, a gente não sabemos. Será um pouco. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala, oi. A gente veio mostrar as coisas da festa da Ágata. Sim, eu vou mudar da mão. Fala, chegou as coisas que a gente comprou. Online, no Mercado Livre. As últimas coisas, né? É, que é o que eu comprei, né? Que ainda tô querendo comprar mais. Vou ver se eu gravo um vlog pra vocês hoje, que eu quero ir numa loja, que eu já falei no início do vídeo. Enfim, essas coisas que eu tinha comprado aqui no Mercado Livre, eu comprei na quarta. Chegou hoje, na sexta. Em dois dias chegou. Foi ótimo. Eu gostei muito, porque não tá riscado as coisas, sabe? Quando você pega essas coisas de acrílico que tá muito riscado. Tá bem limpinho. Eu comprei R$50,00 por R$37,00. Vai tá o print aí na tela de quanto eu paguei, tá? É de plástico e... É, sai aqui os pezinhos, mas, nossa, ó, super charme pra ficar na mesa. É, quando você consegue desmontar, né? Você tira os pezinhos aí pra lua. Os pezinhos saem pra você até guardar melhor. Ou depois que a gente não quiser usar. Depois que a gente não quiser usar, a gente deixa assim. Quando a gente quiser usar, a gente põe os pezinhos. Ou até mesmo se quiser usar assim, ó. Assim, não fica tão feio, não. Fica bem, ó, discretinho na mesa. A gente vai ver certinho. Isso, e eu vou comprando um pouquinho... Foi R$25,00. As duas, por R$25,00. É, eu vou comprando aos pouquinhos, porque como a gente sempre faz festa pra Agatha, é bom a gente ter essas coisas, né? É, aí eu comprei branco que dá. É isso que eu ia falar. Ainda mais sendo neutro, assim, branco, vai em qualquer decoração. É, eu comprei branco que vai em qualquer decoração. E a Agatha nem tá ansiosa, né, Agatha? Sim. Tá muito ansiosa. É a peça que ela tá mais ansiosa, porque é a peça que ela tá mais entendendo também. Então, todo dia ela acorda e fala, é meu aniversário? Já é meu aniversário? Né, filha? Aí, é isso, gente. A gente é obrigada a fazer festa. E a gente nem gosta, né, amor? É, a gente gosta de fazer todo esse processo, né? De gravar. Eu gosto. E também registrar. Ontem mesmo, eu tava assistindo os videozinhos. Nossa, muito legal. É viver os momentos felizes que a gente viveu. E é isso, gente. Vamos descer ao vídeo por aqui. Vou começar o outro vídeo que eu falei pra vocês. E já se inscrevam no canal. Aproveita. Deixem o... Like! Isso, aproveita. Ativa o sininho, que como a gente já tá fazendo um monte de coisa, vai sair vários vídeos legais. Então, aproveita e já se inscreve. E ativa o sininho pra não perder nenhum dos vídeos. Siga a Vanessa aí, tá se animando, tá se encorajando. Sim, também me segue no meu Instagram. A Agatha vai ter o Instagram. A gente vai fazer o Instagram pra ela. Em breve a gente divulga aí o nome. E é isso. É isso, galera. Um big beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.